Nós estamos aqui ao lado do Roberto, Roberto Fugi, ele é diretor de fiscalização da Prefeitura aqui de Rolim de Moura. E nós vamos trazer informações a respeito dessa fiscalização que está sendo feita nas calçadas, nas vias públicas. Inclusive nós tivemos uma reclamação de um empresário no bairro Beira Rio, que segundo ele, ele recebeu uma notificação, mas ele reclama que em outros locais da cidade, mais precisamente no centro, outros empresários estão com móveis e com utensílios na frente da loja. E segundo ele, a lei deveria ser para todos. É por isso que nós vamos conversar aqui com o Roberto. Roberto, o empresário lá, ele tem razão de reclamar? Essa fiscalização, essa notificação está sendo só no bairro Beira Rio ou está acontecendo na cidade inteira? Bom dia. Essa notificação, nós já publicamos ela há um tempo atrás, via mídia social, avisando que a gente ia intensificar esse processo de fiscalização, né? Uma vez que a gente tem que fazer cumprir a lei, tá? Então a gente publicou, deu publicidade, né? Notificando todo mundo. Os contribuintes, infelizmente, não colaboraram. Agora a gente está passando a notificar individualmente cada empresa. Falar que nós notificamos 100% é mentira. Nós estamos fazendo o trabalho de formiguinha. Nós estamos vindo notificando, passando aqueles que têm piores condições, nós estamos notificando. E depois estamos retornando e estamos autuando aqueles que não têm cumprido. Então aí no caso, existe uma notificação que está em andamento na cidade inteira, né? Em caso de não respeitar a notificação, qual é o próximo passo? É a autuação? O próximo passo é a autuação. Inclusive, nós tivemos alguns casos com os garagistas, né? Que é um que a gente iniciou a conversa há muito mais tempo. Houve o desrespeito do acordado, né? E nós tivemos que partir para o alto. Não é nossa intenção autuar. A gente queria que todo mundo se organizasse para não utilizar a área pública, né? Porque a lei proíbe a utilização de área pública. A área pública não é área de exposição, de nada. É a área pública. Então, por isso que a gente vem fazendo cumprir a lei. Vamos explicar então essa questão da faixa livre, porque muita gente acredita que a faixa livre seja somente aquela mais próxima do comércio e a do meio para frente, que seria a faixa livre. Explica, para que as pessoas possam entender, o que é a faixa livre na calçada, Roberto? Com a calçada? Ah, porque eu tenho 10 metros de calçada. Infelizmente, é uma área pública. Não pode ser utilizada de forma particular. É lei, está na lei, né? Isso, é por causa da lei. Nós estamos sendo notificados pelo Ministério Público para que a gente faça cumprir a lei. E é isso que a gente tem feito. A gente tem intensificado esse processo, né? Não dá para fazer a cidade inteira no mesmo dia, ao mesmo tempo. Então, a gente vem fazendo o trabalho de formiguinha. Correto. Então, essa impressão, Roberto, que a pessoa que foi notificada tem de que a lei está sendo só para ele, é uma impressão errada. Na realidade, vocês estão trabalhando e notificando todo mundo, independente do tamanho da empresa. Ah, isso sim. Inclusive, deu até por acaso que eu estava aqui, né? Eu tenho até algumas notificações que já foram feitas. Deve passar de 10, 15 aqui comigo, certo? Todas com o mesmo teor, né? Você pode verificar, certo? E a gente vem fazendo. A gente tem passado com a equipe. A equipe tem olhado aquilo que obstrui a logradouro público. A equipe tem tirado. Inclusive, nós já mexemos com aqueles trailers que ficavam com a barraquinha o tempo inteiro na rua. A gente não tirou o direito dele de trabalhar, mas ele não pode deixar que nem ele deixava. 24 horas por dia, 30 dias por mês, o espaço dele reservado lá, né? A gente deixa ele trabalhar, mas ele tem que recolher e colocar todas as vezes que ele precisar. Correto. Então, vamos agora numa parte importantíssima. Quando a pessoa é notificada, após 24 horas e caso volte a fiscalização naquela área e seja comprovado que realmente ele não respeitou a notificação, não atendeu as exigências, essa autuação, o que cabe a ele como autuado? Valores? O que é? Tá. Nós fazemos a notificação, damos um prazo para ele corrigir o problema que ele está enfrentando, certo? Depois é feito o alto, ele tem o prazo também para recorrer, tá certo? Pedir a redução até de valores, se ele não concordar, certo? A gente vai analisar e vai verificar. Então, tudo isso tem um prazo legal. E não se cumprindo os prazos, ele tem que pagar qual é o valor? Depende. Está partindo hoje de R$ 1.600, né? Pode ser daqui para cima, depende da gravidade, depende do que ele está ocupando, uma série de coisas, né? Então, o mínimo hoje é R$ 1.600. Beleza. Então, está certo. Roberto, só queria que você terminasse essa entrevista aqui fazendo uma mensagem para as pessoas que estão colocando ainda móveis, utensílios na frente das lojas e que o trabalho de vocês está sendo intensificado, vocês estão fiscalizando e que eles podem ser autuados depois da notificação. Eu queria pedir encarecidamente a todos os empresários que colaborem com a gente. Não façam uso da calçada, porque o espaço é público. Infelizmente, a gente não pode autorizar, porque existe uma lei proibindo esse tipo de utilização. Nós não estamos autuando, notificando, porque a gente acha que deveria fazer ou arrecadar. Não. Como muita gente pensa assim, é porque quer arrecadar. Não, não é isso. Isso para nós não é importante. O importante seria que todos os empresários, todo mundo, reconhecesse e parasse de obstruir as calçadas. Porque a intenção nossa não é autuar, não é notificar, e sim que a cidade fique bonita. Hoje nós temos uma lei de calçada onde já se passou o asfalto. O empresário ou o proprietário terá prazo de cinco anos para fazer a calçada. E outra coisa, a gente não libera a construção nova se ele não colocar, já fizer o projeto da calçada com aquele piso tátil ou uma série de coisas. Então, lembrando que existe um prazo já por lei para cumprimento dessas leis. Conversamos então com o Roberto Fugge, ele é diretor de fiscalização aqui da Prefeitura de Rolim de Moura, trazendo informações a respeito dessa fiscalização que está sendo feita em toda a cidade de Rolim de Moura, e respondendo aí também a indagação, a pergunta do empresário ali do bairro Beira Rio. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV.